Olha o IPTU de Teixeira de Freitas parece que continua sendo um problema que prefeito nenhum quer resolver. A inadimplência no município segue alta. De cada 10 teixeirenses, apenas 3, 3 pagam imposto. Menos imposto significam menos dinheiro para a prefeitura gastar. Neste ano continua o desconto de 10% para quem quitar o IPTU em cota única até o início agora de junho. Veja os detalhes na entrevista. Hoje quem vai conversar um pouquinho com a gente é Maria de Fátima Lima, ela é diretora do Departamento de Receitas aqui da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, para explicar um pouquinho para a gente sobre o IPTU, que é um assunto que preocupa muita gente e a gente precisa saber alguns detalhes sobre esse imposto. Em primeiro lugar, Maria, quem é que precisa pagar o IPTU? Qual é a obrigatoriedade? Então, quem precisa pagar o IPTU são todas as pessoas possuidoras de imóveis localizados dentro do município de Teixeira de Freitas. Esse valor aí, então, vai variar de acordo com o tamanho do imóvel, localização? Nós temos uma planta genérica de valores, que é uma lei onde ela vai definir o valor venal de cada imóvel. Isso vai de acordo com o tamanho do imóvel, a qualidade do imóvel, as características do imóvel. Então, todo esse conjunto é que vai formar o valor do imóvel. Em cima do valor venal do imóvel é aplicado uma alíquota que vai gerar o valor do IPTU. A gente viu que recentemente começaram a chegar alguns carnês, às vezes chegam todos juntos. Como é que funciona esse pagamento, Maria? Então, o IPTU desse ano já foi lançado desde janeiro e nós estamos agora já no finalzinho já da entrega de todos os carnês nas residências. E o pagamento dele é o seguinte, nós temos hoje o IPTU desse ano com desconto de 10% na cota única, que será até o dia 8 de junho. Então, quem pagar a cota única até o dia 8 de junho vai ter um desconto de 10%. Ou então, caso a pessoa não queira pagar ou não tenha condição de pagar na cota única com desconto, ele vai, no próprio carnê, já vem sete parcelas para ele também pagar parcelado. Essa é a segunda opção. A taxa de inadimplência é grande, Maria de Fátima? É, é bem grande. Infelizmente, nós temos uma dívida ativa muito alta. Em 2016, foi registrado aqui um índice de 72% de inadimplência de IPTU. E o que acontece? No caso, as pessoas que não pagarem esse IPTU, o que pode acontecer? Olha, é muito ruim quando você não paga o IPTU. Primeiro, o recurso não entra no município. O município precisa desse recurso, que é para fazer, é trabalhar, para melhorar a cidade, fazer infraestrutura, calçamento, melhorar a cidade no geral. Se esse recurso não vem, se as pessoas não pagam o IPTU, então é um recurso a menos que tem para investir na qualidade da nossa cidade. E, fora isso, além, ele vai ser inscrito em dívida ativa, que isso também não é bom, porque a pessoa tem uma dívida inscrita no livro de dívida ativa, e essa dívida, ela não fica parada, ela tem que ser executada, ela é cobrada e depois ela é executada, ou seja, ela é feita através de cobrança judicial. E, no caso, para deixar bem registrado, mais uma vez, esse dinheiro que é recolhido pelo IPTU, qual é a função dele, para onde ele vai? Na verdade, os recursos próprios do município, o IPTU, que são todos os tributos, o IPTU, o ISS, as taxas, desse recurso, inclusive o IPTU, ele é repassado um percentual para a educação, um outro percentual para a saúde, e o que sobra desse recurso é aplicado na cidade, para melhorar a cidade, o encalçamento, rede de esgoto, enfim, o que for preciso para melhorar. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nós voltamos agora ao estúdio. Obrigado. Obrigado.